Meu nome é Isabel, essa é a primeira vez que eu participo de um retiro na minha vida. Estou saindo aqui hoje muito satisfeita com esse presente que eu me dei. Realmente foi um momento que eu consegui parar, silenciar um pouco a mente, olhar mais para dentro de mim do que ao redor. E isso me possibilitou ter alguns insights para compreender melhor algumas situações atuais da minha vida e para solucionar ou aceitar algumas questões que estavam me incomodando aqui dentro. E participar desse retiro com o pessoal do Trilha Medita foi um muito especial pela delicadeza com que as coisas foram organizadas, as práticas de yoga, a trilha, as meditações direcionadas. Isso tudo foi feito de uma forma muito leve, muito tranquila, e que contribuiu muito para que eu hoje pudesse sair daqui muito satisfeita e grata por ter me dado esse presente. Então, acho que eu saí daqui muito agradecida e muito feliz. Obrigada.